e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB mangas curta hoje tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo e aí viram os adesivos que eu mostrei olha esse carro também tem o novo tá vermelho meu ainda tá com azul mas eu tô com vermelho dele já aqui ó é o de 2016 aquele é o de 2015 e olha o que é que esse carro ganhou eles deixam assim ó uma multa ganhou uma multa talvez por ter pernoitado aqui porque aqui nessa cidade você depois de meia noite você não pode você só pode deixar o carro para pernoitar aqui da sexta para o sábado e do sábado para o domingo se você fizer isso é no dia da semana seu carro é multado tem que ter esse esse pérmite aqui como é que tira esse pérmite DB esse pérmite de estacionamento você tira comprovando que a casa está alugada a você no meu caso eu levei o contrato de aluguel para a prefeitura o registro do carro no meu nome tudo bonitinho e eles me deram aquele pérmite que está no vidro do carro azul e esse segundo pérmite aqui para renovar eu renovei pela internet eu não eu a gente paga uma taxa de 40 dólares anuais então mas mesmo antes de eu pagar a taxa eu já tinha renovado eu paguei essa taxa ontem e chegou isso aqui há três dias se eu não me engano três quatro dias e eles você renova pela internet eles mandam para sua casa não tem problema então a pessoa tem que fazer eu não sei porque eu não sei de quem pertence a esse carro aqui que está com a multa lá no para-brisa é dessa forma que eles deixam a multa né então quando você chega que se depara a multa se destaca bem vocês viram aí meu vídeo o último vídeo eu falei que eu fui multado 50 dólares incrível ontem eu trabalhei não deu nem para tirar o dinheiro todo dá porque o que eu faturei com desconto da lift para o casaco que está atrás do carro o que eu faturei com desconto da lift não dá para pagar essa multa de 50 dólares é dá para pagar né dá para pagar a multa mas não compensa um dia trabalhado impressionante é uma indústria de multa da multa aqui qualquer coisa e outra coisa se eu estacionar na mesma na outra noite que lá acontecer a multa não é mais 50 dólares preço sobe esse ticket é renovado pela internet você entra lá no site da prefeitura e eles enviam para sua casa por isso que eu já vou trocar hoje aqui eu posso ficar com esse até se não me engano abril mas eu vou logo trocar porque todo mundo já está usando o outro algumas cidades deixam multas no carro não é como eu fui multado lá em samba depois das 10 horas aqui é depois da meia noite e algumas cidades também além de aplicar multa reboca o carro reboca o carro e para você tirar o carro você gasta em torno de 150 dólares você chega lá o carro não está então você vai atrás do carro e pagando todas as taxas guincho você gasta em 150 dólares para tirar o carro o permit novo já está no lugar o antigo está aqui na minha mão olha só aqui a placa do meu carro o outro já está aqui acabei de chegar em casa galera o tempo está quente mas está chuvoso está bem quente estou com esse casaco aqui porque para não molhar muito mas ainda está muito quente está 64 graus em torno dos 19 graus quando eu falo isso eu penso não deve mais isso aqui para mim é frio demais mas é porque pra ser um inverno é isso que eu quero falar pra vocês pra ser um inverno está muito quente chovendo então vamos lá deixa o dedo no like para ajudar o db a divulgar esse vídeo cada vez mais vamos ver o que vai rolar ainda no dia de hoje o racho fica querendo sair mas não importa deixa eu ver como é que está aqui olha a cara dele e aí rapaz, e aí, e aí, e aí voltou nossa, ele se molha, fica todo fica aí, não importa, está chovendo olha só galera hoje eu irei trabalhar na chuva tudo nublado, está prometendo parar de chover só depois de 10 horas da noite vamos lá, daqui a pouco a doutora chega e eu pego o beco não está muito frio, não está frio, está chovendo, creio que depois que passar esse período de chuva vai esfriar um pouco espero que não muito eu já fiz a janta olha só estrogonofe, nem filmei para andar bem rápido eu estava meio desbagunçado aqui, eu dei uma geral então daqui a pouco a doutora chega em casa e eu vou correr para a rua esse tempo chovou, muita gente usa Lyft, Uber então é melhor que a gente esteja pronto já na rua para pegar umas corridas hoje à noite janta já está pronta vou aproveitar que eu estou sem tempo e colocar pelo menos alguns vídeos que eu coloquei na minha playlist eu acho que tem uns 40 vídeos faz uns 4 dias que eu não estou assistindo o vídeo direito então tem uns 40 vídeos lá para que eu assista eu vou começar a matar esse tema agora no show que você me perguntou se você não fizer uma pergunta e eu tento responder lembra se você gostou da pergunta? Superstar 2 e agora ok então eu estava pensando que você não deveria... ok eu não preciso mesmo de minha roupa hoje e hoje eu vou fazer tudo que eu posso para gastar o tempo que possível fora bem galera, 5 para as 6, estou saindo para fazer umas corridas na Lyft agora vou levar vocês comigo, vamos ver se vai rolar algumas filmagens bem galera, mais um vlog diário chegando ao fim espero que vocês tenham curtido hoje não deu para fazer muitas imagens externas porque passou o dia chovendo eu acabei de chegar em casa agora do trabalho hoje eu voltei mais cedo porque complicado estar dirigindo na chuva então eu peguei a última corrida aqui para perto da minha casa então resolvi já ficar por aqui, beleza? deixa seu comentário dúvida de vista de turista ou de estudante primeiro link na descrição, minha fanpage me manda uma mensagem ou qualquer outro tipo de dúvida se não quer deixar comentário no meu vídeo não tem problema se quiser falar alguma coisa mais reservada que você quer que ninguém veja pode mandar mensagem na fanpage adoro responder todas as pessoas que entram em contato comigo valeu galerinha, instagram, twitter, facebook, periscope, tudo, barra dbmovmake beijo no coração, até amanhã, fui!